Oi meus amores, tudo bem? Gente, eu vim aqui gravar pra vocês somente a introdução, agora já estou em casa, já cheguei, estava viajando, fui pra Maceió, fui na sexta-feira e já cheguei no sábado, eu fui somente ir pro show do Guilherme de Sá, então foi tudo muito corrido, não deu pra eu gravar muita coisa pra vocês, infelizmente, mas assim, foi uma viagem maravilhosa, não tenho do que reclamar. A praia é muito linda, o lugar de Maceió é muito lindo, eu fui ver o show do Guilherme no Teatro Deodoro também, é muito bonito lá, eu tirei algumas fotos, vou mostrar pra vocês no vídeo, e assim, eu fui com meu esposo e com a minha irmã e foi incrível conhecer com eles, porque foram eles que me aproximaram mais do Guilherme de Sá e foi uma viagem maravilhosa, gente, o hotel também onde eu fiquei, foi muito bom, muito incrível e eu vou mostrar isso pra vocês no vídeo. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho das notificações e se inscreverem no canal para mais vídeos como esse, tá ok? Tchau, tchau, gente! Oi, gente, tudo bom? Já estou aqui no ônibus, pra quem não sabe, estou viajando pra Maceió pra ver o show do Guilherme de Sá, que eu sou muito, muito fã dele, já estou aqui no ônibus, estou aqui com a cara de som, não passei maquiagem nenhuma, ainda são sete horas da manhã. Estamos agora aqui em São José da Tapéria, acho que já está mais perto, mas daqui a viagem dura em média seis horas, ainda são nove horas, a gente tem até um e meia, duas da tarde pra chegar, porque o ônibus teve um pequeno atraso, mas até agora tudo bem, graças a Deus. E assim, eu estou muito ansiosa pra chegar logo na Céu, porque eu nunca fui lá e assim, eu quero conhecer, né, o lugar, quero tirar foto, tá um pouco escuro, porque eu estou aqui no ônibus ainda e logo, logo eu falo com vocês de novo. Até mais! Quando eu subi, desci, quando eu parti, voltei, quando machuquei, no eu, quando errei, no eu. Acabei de chegar aqui em Maceió, já já a gente vai descer, e aí eu começo a mostrar as coisas pra vocês. Estamos aqui em Maceió, descemos do ônibus, estamos no táxi agora, estou aqui comigo, estamos indo agora pro hotel, e é isso, já já a gente chega lá pra vocês. Gente, cheguei, já tô aqui no hotel, o hotel que eu fiquei aqui hospedada foi o Softin, eu acho que é assim que pronuncia, não sei direito. Sei que aqui é muito lindo, gente, e aqui tem uma vista maravilhosa, olha lá atrás. Depois eu vou estar postando pra vocês verem, se eu for dar uma volta por lá, tá ok? Tchau, tchau! Estou aqui na praia de Maceió, nem me troquei direito. Estou aqui agora na praia Ponta Verde de Maceió. Gente, é linda, linda, linda. Quando chega, aqui tem uns turistas, quando eu chegar ali na frente, eu mostro pra vocês. É muito lindo aqui, gente, muito lindo. Tchau, tchau! Aqui é muito lindo, eu queria morar aqui. É muito lindo e é um lugar que atrai muitos turistas, porque tem uma praia maravilhosa, é um lugar tranquilo. Olá pessoal, já estou aqui no Teatro Deodoro, pronta para assistir o show do Guilherme, super ansiosa. Ai meu Deus, eu não sei nem o que falar, nem me maquiei direito, porque o Uber já estava esperando a gente, a gente saiu correndo. E assim, estou muito ansiosa. Quando eu entrar, eu gravo um pedacinho do show para vocês. Eu não acredito que eu vou ver o meu ídolo de pertinho. Olha, gente, como eu fiquei próxima. Ficamos na segunda fileira. Olha só como está próximo, gente, olha isso. Gente, estamos muito próximas do palco, meu Deus, estou muito ansiosa aqui, ansiedade é minha. Ficamos na segunda fileira. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Posso se sentir aqui 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 Posso se sentir aqui